A medida vai beneficiar os segurados especiais, que são os produtores rurais familiares. Antes, para dar entrada no pedido de aposentadoria, era preciso ir até o sindicato pegar uma declaração de atividade rural. Agora, tudo será feito na agência do INSS. Basta que ele agende uma visita ao INSS, compareça ao INSS munido de uma autodeclaração do próprio segurado, que será, a partir daí, objeto de análise por parte do INSS, por meio de cruzamento de informações dos sistemas do governo. Para marcar a ida até o INSS, o processo continua o mesmo. O trabalhador rural tem que agendar pelo número 135. Chegando lá, basta preencher um formulário declarando sua atividade rural. E os dados serão confirmados na hora pelo governo. Um trabalho conjunto que vai facilitar a vida do produtor e reduzir fraudes. Ela fortalece o sistema e ela diminui, obviamente, qualquer tipo de possibilidade, ou diminui a questão das fraudes. Então, acho que essa é a grande contribuição que a Secretaria pôde dar nesse processo, nessa construção conjunta, que visa realmente robustecer os sistemas. Então, acho que essa é a grande contribuição que a Secretaria pôde dar nesse processo,